Música Não ficou nenhum corpo dos nossos? Ficou da Yara, JN Yara, JN, não foi? Eu vou chamar o Samu aqui então Vou chamar o Samu, já é Vê se não tem mais corpo aí espalhado Nossa, que que é isso, véi? Oxe Valeu, lindão É nóis, vida rasa Agradece, parceria Vou chamar aqui o Samu, já é? Deixa eu ver se amanhã foi sequestrada, chat Ela falou que tava sequestrada, meia-noite e seis, mano Será que o secretário conseguiu ajudar ela? Viado, eu acho que ela tá sequestrada ainda, viado Ué, ele olhou Eles tão levando um carro, esses caras, véi Já atendeu o Samu aí, ouve cá? Calma, 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 calma O cara quase a gente leva lá, velho Acho que nós vai ficar fingindo que... Ficar fingindo que reparamos os caras aqui, meu Os caras vão ficar sobrevumando a vida toda? Prada não atende também Mulher não atende? Que isso, viado? Relaxa Pronto, meu telefone agora não tá ligando Aí, ô, minha mulher tá sequestrada? Você não sabe? É? É Não sei, não vi a loja, né? Você não sabe, vi a loja não é Jé, posso te mandar um logo pra tu ajudar uns corpos aqui? Consegue? Eu tô aqui na nação que é tendo Tá onde? Ração setembro aqui Fala direito, mulher, não tô entendendo nada Munção, o que é setembro? Eu estou no mansão Ah, mansão Ou unção, não entendi Mansão Unção Não tô entendendo Ração Ração? Você tá na ração? Hã? Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo Você tá no... Hã? Ração Tá, que que é ração? Como assim? Você tá ração aonde? Como assim? Que que é ração? Ração Que que é ração? Não sei o que é ração Ração Peraí, Mitty Ração Ação 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 Ah Isso Tá bom Já é Ah, então demorou Valeu, valeu, valeu Já é Já é Calma aí Pega os corpos aqui, ó Coloca todos os corpos aqui Já nesse lancer aqui Leva lá no hospital Ah, já tá aqui, né? Falta algum? Então, o dos caras A gente ia reanimar Se fosse com a Prada Vindo aqui Levar lá no hospital Vai ser foda, entendeu? E aí, o que que a gente faz Com os corpos? Deixa esses... Você levar lá? Uhum A gente podia fazer ele ser preso, né? Então, a meta era Pelo menos ver O que que eles tem aí Sei lá Pegar tudo Sei lá, mano Fazer alguma coisa Ó Tem carro aqui do lado de fora Ah, o capo... Liga aí pro capoeira aí, birutinha Mano, a minha mulher não me respondeu Eu acho que ela tá sequestrada, velho Você tá bem? E ela olha a mensagem e não responde, viado Rapaz, o que tem de carro aqui de fora Pra nós manchar não tá escrito Vai pegando tudo aí Tem lockpick no baú A viada, vou tirão aqui, ó Geral pegando o carro aqui pra se manchar Fala aí pra me ajudar A Prada pediu a lockpick A Prada pediu a lockpick Alguém aí, tem a lockpick? Já tô adiantando esses dois aqui no hospital Ah, viado, não é pra você Ela tá se fazendo de pão pra tomar linguiça Pera aí Vai, vai Deixa o capoeira Eu mandei, eu mandei Eu mandei a lockpick pra ela Pô, eu passei a lockpick pra Yasmin Ela vê, ela nem foi presa, velho Não é possível, mano Ou ela tá se fazendo de pão Ou ela tá sequestrada, velho Não é possível Viado, faz primeiro os veículos que tá fora, viado Não da polícia Não, não, não Tem muito de bandido aí, velho Tem muito dos caras aí, a gente já pegou Tem moto aí, cara, receita tudo de polícia Tem moto aí ainda Calma, só uma moto Tá conseguindo pegar Vai, consegui Calma também, não tem uma TT aí Já peguei, cara Bora agilizar, bora agilizar Desmanchar esses que tão aqui dentro No garrafão político Desmancha o da polícia logo, mano Cuida do carro lá Aí, ó, chegou o polícia aí, velho Já entra... Ó, ajuda aqui, mulher Já vai pra onde? Lá dentro Ô, minha mulher tá aqui no hospital? Não Velho, cadê essa mulher, velho? Ela tava aqui, mas ela saiu já Que horas? Ela tem 40 minutos já Tropa, acho que o secretário tá confundindo Porque não é possível, velho Aí, eu vou soltar aqui Cara, e por que que ela olha a mensagem E não responde essa doente, viado? Hospital cheio de porta também Caraca, isso aqui... Caraca, isso aqui ficou bonito... Nossa Caraca, e é o... E é o... Ó O espelho da porta Caraca, viado Doideira, hein Isso aqui é doido, hein, velho Ó Caraca, que louco, hein Ó Você tá vendo a mensagem E não responde Olha isso, viado Tá de sacanagem Não é possível, velho Ô Giovanna Oi Cadê a Jade? A Jade foi sequestrada Mas não faz... Tá, me falaram que... É, ajudaram ela Não ajudaram ela? Não sei Eu só sabia que ela foi sequestrada Fui comprar lanche e voltei agora Eu não sei se ela já tá aí Quem sequestrou ela? Não sei, eu não vi Só fiquei sabendo Ai, eu foda Quer que eu vejo se ela tá lá dentro? Não, não tá, não, não tá, não Ah, então Tem que ver se ela... Tanto é ligar pra ela Não consigo, não? Não Não Peraí, eu vou te emprestar É, então eu não sei não, meu pé Viado, deixa eu ligar aqui pro secretário Eu acho que ela tá sequestrada O secretário deve ter confundido Não é possível Fala comigo Ó Como é que foi esse negócio de ajudar ela? Quem ajudou? Não, tá com o pessoal do Fênix lá Certeza? Absoluto Eu acho que não tá mais então Confere se tá É, eu acho que pegaram Porque ó Eu tô mandando mensagem pra ela Não responde E o celular tá chamando Não atendendo Eu acho que ela tava desmaiada Na hora que eles pegaram Só pegaram Ah, será que ela tá... Então eu ligo pra ele Eu tenho o número dele aqui Tá Pode ligar pro Fênix Fala que tu falou comigo Já, já, já Valeu, valeu Puts, não tenho... Ué, Fênix Fênix Não tem o número do Fênix Ela pode tá desmaiada Oh, alguém tem o número do Fênix aí pra me passar? Eu tenho Manda aí, manda aí, Lucky Eu acho que eu tinha o número dele 516-806 Vou te mandar aí Já anotei já, tá suave? Não tô te ouvindo Tô te ouvindo Fala pra mim Tá Tu tá com minha mulher aí? Viado, nós salvou ela, viado Uns cara Mas... Mas vocês estão com ela ainda? Tá, tá Na UPA da... Na UPA do... Da favela? Da favela, isso Me manda a Lucky aí, consegue? Vou pedir alguém pra te mandar uma Lucky aí agora Valeu, valeu Tô indo lá, valeu, valeu É nóis, valeu, valeu Ela tá desmaiada, chat Caraca, a Fênixada deixou forte, hein, mano Papo reto Tô, Yara É o quê? A patroa tá pedindo... As paradas Organiza a galera pra mim, por favor Pra ela entregar Consegue fazer isso? Ah, mas eu vou mandar ela e se a gente pegar Pode ser também E lá a gente já negocia os valores aí Que ela vai pagar e tudo Pede pra ela ir lá buscar Eu não sei se a pessoa conseguiu terminar Eu acho que sim Não, tá suave A gente passa o que a gente tem Faz o seguinte, Yara Vamos passar metade e metade Porque tem que passar pra outra mecânica também Tá? Eles não fizeram pedido Não, eles falaram comigo Falou? Sim Tá, então... Beleza Beleza Se você quer já chamar eles Não tem contato não Faz o seguinte Vê se ela vai lá Ai, buscar ou se ela quer que nós entrega Fala com ela aí, por favor Fala pra eles Tá, então eu vou ligar aqui pra ela Pera aí Quer que eu vou lá descolar o contato de alguém Da outra mecânica, Yara? Já tem, já Relaxa Já falei com eles Mas ela vem buscar Que é melhor Nossa, eles mancharam muito o carro aqui O número dela deu fora de área, Yara Contato dos outros caras da mecânica Ela também Ou ela não tá na cidade Mas ela falou pra entregar lá Tá suave Se ela não tiver aí A gente vai lá Nem que pague amanhã Entendeu, Yara? Só pra mecânica não ficar parada Favela grande da perde Caraca, mas a Loki É da toda torta, galera Porque... Onde é que é a UPA, mano? Vai, vai nos manchar O carro do secretário aqui, tá bem? Entra aqui, Luke Entra aqui, Luke Onde, onde, onde? Não, 3 Vem cá Olha a foto, hein Eu vou tentar cair ali embaixo, ué Ah É o biquinho, né, vida? Visão, pai Tô descendo aqui, pai Tô descendo aqui pra trocar mais aérea Bom, 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 bom Bom, Yara Muito bom Deus, tu vai se matar, Luke Vai lá, cara, rapaz Vai ter um Você vai ter aqui, cara Não, Deus Derrou a vida 2, 4, 5, 9, 0, 7 Cara, o celular tá lento, véi Paguei mais o colacho pra ela, né, mano Opa, rapaziada aqui foi preso lá, ô VK Vai mandar um carro pra lá? Vai, né? É bom, é bom, é bom Tá, eu vou pegar um carro aqui Ô, quem tá de bobeira aí pra pegar os moleques no presídio? Sou, sou Tu vai brotar lá agora? Alô, não tô te ouvindo Eu tô indo Tá indo lá, Luke? Tô, tô Você vai brotar lá agora? Não tô te ouvindo ainda, querida Caraca, tá me ouvindo agora? Tô, tô te ouvindo, salve Você vai brotar lá agora? Vô, 5, 9, 0, aí Já é, ela te passou os valores? Porque ainda não foi pago, tá? Então, ela me passou os valores, mas ela me mostrou outra quantidade Vocês vão me entregar só metade? É, metade Mas aí eu te entrego depois o resto Aí você paga o que você receber, então Já é? Eu vou receber, fechou Já é, valeu, valeu Espero lá que a gente já te passa É o que, mano? É o que, mano? É criminalidade BK, pai Ui E aí, um de vocês quer comprar um Qual foi? Oi Bom Tem aí, tô lá fora, viu? Tá acabando Aí, doutora, lembrando aí, viu? É, eles tão falando aí que eu tô devendo 400 milhão, viu? 400 milhão, tem que pagar É, tem que pagar Visão Alguém já explicou pra ele ou daí? A divisão Foi morta numa ilha Se fosse aí Gente, que Deus lhe pague Tá todo mundo bem aí, gente? Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Seguinte, eu vou só ter que fazer uma entrega ali Daí Vamos, peraí Só busca o meu amigo que tava comigo Aonde? Aí, marquei É P, é Mac, né? Eu virei o que? Agora o Uber? Não, beleza Ah, tá Uma garagem aí Beleza Eu sei que você tava com saudade, entendeu? Não, eu tô Mas pra buscar outras pessoas eu não vou não, já Aí você se vira Se quiser pegar ele Você pega um carro e busca Certo? É, isso mesmo Eu sou o Uber Entendeu? Tô saudade de eu tô Mas de você, não dos outros Ah, fechou Então chega e troca um papo, já é? Não é vai lá e busca Birei o Uber Por que que você foi sequestrada? Por que que você foi sequestrada? Ai, eu vou saber Ué Do nada, a pessoa é sequestrada Uma coisa você deve ter nisso aí, né? Eu? Beleza Quem aqui? Nossa, é a Smith Oi Quem é? Na voz Eu? É Patrick Bujão Já é Não tô com arma Nossa, pra pegar ali tava fácil Jason, Jason Você tá armada? Não Jason, é você passando aqui numa moto, Jason? Eu ia sair daqui, certeza Será que não? Alguém aí tá armado? Mano, o Smith tá dando mole aqui na mecânica, velho Molinho, 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 velho Eu tô querendo a cabeça desse cara Podia vir vocês aqui, né? Render ele pra mim rapidão Só que é na mecânica do porto, tá ligado? É, ele mesmo Tem que ser rápido, mano Ele tá no lance vermelho aqui, tá ligado? Eu tô passando na porta da fazenda aqui, no 12, descendo Ai As cores do nome faz diferença Faz, tem como trocar, Batman Onde tá? O que é que você vai trocar? Eu acho que ele deu É, na mecânica do aeroporto Na mecânica do aeroporto Rápido, rápido Do porto, quer dizer Nossa, eu lasco O que é que vocês estão falando, né, F, viado? Pô, tem alguém que tá na cidade que consegue me levar? Tá onde, Tchon? Saiu quando, velho? Como assim? É, eu não sabia que era a Mansour E por aqui de novo, Yara Ah, ele saiu, mano Nem vi esse cara saindo, velho O que é que foi ele? Era um lance vermelho Era um lance vermelho Não tinha arma, chat Se tivesse arma, eu tinha rendido ele, velho Guardei minha... Caraca, como é... Passa, as paradas acontecem sempre, né? É incrível O time é muito bom, mano Calma aí Calma aí Não, não Pode ficar suave Daqui até aí Yara, separa os produtos É, vê se acha aí Separa os produtos Eu quero todo mundo armado de novo, tá? E divide pra duas mecânicas, por gentileza Tem muito que ela pode machar aqui ainda, velho Tô voltando pra você, velho É o seguinte Eu... Você vai ficar aí na cidade hoje até que horas? É... Não sei Aí, ontem você meteu louco, né, novinha? De novo, né, velho? Ontem é sábado De novo, né? Não, de novo você meteu louco, né? Mete louco por quê? Por quê? Por quê, será? Viado Sim O cara entra na live Mas eu tô, acho que uma Umas duas semanas assistindo a live, baita Ah, tá O cara entra Aham Tem uma mina gemendo, velho O que é essa bicha aí, velho? Aonde, viado? Ele tá numa maca, velho Ih, cara Calma aí, viado Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Viado Calma aí É um fresco Não E é uma fresca E é uma fresca O que que eu tava com isso? Hein, você meteu louco de novo, né? Prometeu Ontem, né? Novamente Falei que eu não estava Falei que eu não estava no dia bom, vida Você não entendeu Então pra que promete? Tô naqueles dias, entendeu? Não testa a minha paciência, não Entendeu? Pera aí Ah, é? Tá naqueles dias, né? Eu gosto daqueles dias Quê? Eu gosto daqueles dias Você gosta? Eu gosto Alguém tem mandagem aqui no desmãs? Gosta não, você Queria esquecer De vermelho, né? De vermelho, né? De vermelho, né? É, deve ser mando Anônimo mandou cinco reais Não atende, diabo Ei, Beca, só queria dizer que te amo Manando passando Mulher, atende Mas tu tem me alegrado, te amo Oi, deu bom, hein? Oi, quem é? Deu bom, deu bom Isso, senhor Beca, tá na rádio? Tô, pera aí Você vai vir aqui? Oi, tô te ouvindo Você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Oi, você vai vir aqui? Sim, me manda lá Que eu vou buscar Ou você quer que eu deixe pra você? Ah, que for mais fácil pra você Você que sabe Pode escolher Não, então você consegue trazer aqui pra mim? Tá, manda lá aqui que eu vou aí Tá, vou mandar lá Maravilhosa Brincadeira Calma aí Você vai ter que esperar aqui, tá? Que eu vou pegar um negócio ali Não, me deixa numa garagem Pra eu buscar meu negócio É, busca Que amiga é esse? Oxi, é o irmão da Gabi É, pois é Fica com o negócio de amiga aí Eu vou bem ver Ah, eu quero saber Eu quero saber Quem é a menina que eu vou deixar careca Ah, isso aí Mais tarde Outros momentos Ah, é? Mais tarde Ela não tá aí, não Ela foi dormir, ela não foi dormir Ela foi dormir? Tu vai fazer o que? Tu vai, tá Vai buscar lá E aí, vai fazer o que depois disso? Nada Tá, e tu me dá um salve, viu? Gracinha Dá um beijinho hoje Dá um lindinho aí, princesa Eu não ia querer não, mãe Eu quero, eu quero Ei, e minha... Faz uma coisinha especial pra mim Ah, uma coisa especial Uma coisinha especial pra mim Eu quero o mundo, eu te dou o mundo, eu te dou o mundo, entendeu? Você quer o mundo? Eu quero uma Porsche 911 Turbo S Você me dá? Eu dou, filha Também? Eu só não te dou o mundo Ninália, você me dá isso? Eu te dou o mundo Eu te dou o mundo Ninália, você me dá isso? Você sabe que eu te amo, cara Entendi, beleza Tá bom, me dá uma linguinha aí Um beijo gostoso, hein? Amor Tá bom, vou lá então, viu? Beijo Beijo Oxi Beleza Beleza, ficou legal, hein? É, aí ficou maneiro mesmo O que que cê... Yara, eu tô no rádio O que que cê disse, Mitch? Você sabe como é que as caras estão vestidas? Que cara, mano? Não, é de preto, de preto De terno Preciso falar com você É assim que você tá dando, não O que que deu? Tô aqui, no desmanche Não, tô falando picado, pô Tu tá falando picado? O que que deu? Qual foi, mulher? Qual foi, mulher? O que que deu? Ela tá certa, ela tá certa, tá? Tá achada em você Ó, eles vendem 150 kits por hora A gente passou 50 kits pra eles Mentira! Mentira! Eles falaram que de manhã... A patroa me falou que 100 kits dura 12 horas Mentirosa Não, ela falou que o horário de pico O pessoal compra 10, tudo Porque de madrugada e de manhã Como tem pouca polícia O horário da... O pessoal faz muita corrida Muita fuga Tá, quantos são todos? Deixa eu ver aqui Tá, deixa eu ver aqui Não é possível que ela vai vender 50 kits Um minuto, né? Deixa eu ver aqui Então, tá, Yara Ó, mas a gente, por exemplo, ó Tem as coisas pra fazer peça Algumas, né? No caso Tem meio pouquinho E dá pra craftar alguns Ao todo Deus... Tchau, tchau Tchau! Tchau! Tchau!